É tão singular O jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você